Música Fala galera, muito bom ter vocês aqui, mais um quadro Opinião pedindo para vocês sentarem o dedo no like, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais e também se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber todas as notificações e quem puder também se tornar membro do Clube Coluna do Fla, onde vocês vão concorrer a uma série de prêmios, tem capim de celular, tem manto sagrado, tem ingresso para jogo, tem um monte de coisa bacana que só quem é membro consegue ter. Gente, vamos lá. A gente teve uma grande vitória na quarta-feira, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem muito grande em cima do Internacional, mas o jogo não foi fácil. Mas a vitória, esses 2x0, os dois gols do Bruno Henrique em 4 minutos, muito se deveu a dois jogadores em especial, além do Bruno Henrique, claro. O Gerson e o Felipe Luiz. Por quê? O Felipe Luiz começou no primeiro tempo, não foi muito bem no primeiro tempo, o lado esquerdo do Flamengo não funcionou muito bem no primeiro tempo, muito por conta também do Arrascaeta não conseguir dar ritmo de jogo por conta da gastroenterite que ele teve e o Felipe Luiz não tinha com quem tabelar. Só que no segundo tempo isso mudou pra caramba. Entrou o Gerson no lugar do Arrascaeta e aí o jogo mudou. O Flamengo inverteu o posicionamento, né? A gente pode ver nessa imagem que o Gabigol acaba ficando mais na movimentação, esse é o lance do segundo gol, o Gabigol fica na movimentação, o Everton Ribeiro abre pela esquerda, o Gerson abre pela direita e o Bruno Henrique fica enfiado como centroavante. Esse aqui é o lance do segundo gol. E também no lance do primeiro gol a gente vê o Everton Ribeiro mais pela esquerda também, com o Bruno Henrique mais de centroavante. Foi essa configuração que o JJ colocou no segundo tempo pro Flamengo tentar se movimentar, pro Flamengo tentar conseguir quebrar as linhas de marcação. Porque no primeiro tempo, de fato, o Internacional acabou conseguindo segurar bem o Flamengo por conta de uma marcação muito forte. Como a gente pode ver nessa outra imagem, o Internacional fez duas linhas de quatro jogadores na defesa com um atleta entre as linhas. Nesse caso, o atleta que está aqui é o Patrick, mas isso revezava. Um hora era o Lindoso, outra hora era o Edenilson, mas sempre ficava. Por quê? Porque esse jogador evitava que o Flamengo tivesse atletas flutuando entre as linhas. Sem isso, não tinha essa projeção no espaço, não tinha esse ataque buscando o espaço vazio e o Arão, por exemplo, não conseguia subir pro ataque. E aí deu a sensação de que o Arão não está bem. Não era que o Arão não estava bem. É porque ele não tinha o espaço pra poder subir ao ataque. E se ele subisse ao ataque e perdesse a bola, o Internacional conseguiria ter o contra-ataque à disposição. E era isso que eles queriam o jogo todo. Porque pro Internacional, o 0x0 estava ótimo. Eles levavam o jogo pro Beira Rio pra poder decidir em casa. E aí foi nessa sacada do segundo tempo que o JJ conseguiu modificar todo esse conjunto de ações do Flamengo que acabou resultando nos 2x0. Porque a marcação, de fato, do Inter estava muito pesada. Nesse outro lance, ainda no primeiro tempo, a gente vê o Everton Ribeiro cercado por quatro jogadores do Inter sem nenhuma opção de passe. Porque, de fato, eles estavam defendendo todos, com todos os jogadores, atrás da linha de meio de campo, inclusive o próprio Guerreiro, que ficava mais avançado. E aí, com essa mudança no segundo tempo, a gente vê, por exemplo, o Gerson, que jogou muito no segundo tempo. A gente tem as estatísticas do Gerson, a movimentação dele, mostrando que ele jogou mais pela direita. O Gabigol, mais uma vez, não fez uma grande partida, mas se movimentou muito, a gente vê que ele praticamente não ficou dentro da área. Sempre buscando sair, tabelar, criar espaços para poder acionar o Bruno Henrique. E ele fez a assistência para o segundo gol. E a gente também tem o Felipe Luiz, com a movimentação dele, que mostra ele caindo mais pela esquerda, mas também com detalhe. No segundo tempo, ele começou a jogar também mais no meio. Tanto que, quando ele faz o passe para o Gabigol, que dá o passe, que dá a assistência para o Bruno Henrique no segundo gol, o Felipe Luiz está numa posição central. Ou seja, ele se encontrou naquela posição, conseguiu ter pessoas para jogar ali do lado. E ele acabou conseguindo se sobressair, sair bem isso que a gente espera do lateral esquerdo, com a qualidade do Felipe Luiz. O Flamengo controlou bastante a bola, teve mais posse de bola, foram quase 61% de posse de bola. E a gente vê que a maior parte dessa troca de passes do Flamengo foi no meio campo. Ou seja, o jogo se passou muito pelo comando do meio campo. O Internacional, no primeiro tempo, teve o comando do meio campo. Não com a bola, mas sem ela. Na marcação, impedindo o ataque, fazendo uma boa postagem defensiva. Já no segundo tempo, o Flamengo conseguiu ter mais esse controle, que foi o toque de bola, fazer melhor as jogadas e, principalmente, aproveitar as oportunidades que o Inter deixava, porque a defesa ficava desarmada. E aí, o Flamengo conseguia chegar ao gol. E isso faz com que a gente tenha uma vantagem muito, mas muito grande, para o segundo jogo, lá no Beira Rio, que não vai ser um jogo fácil. O Inter vai para o ataque, e aí vai caber a gente ter uma estratégia de saber se defender e também conseguir propor o jogo na hora certa. Não é fazer a retranca, é se defender, porque eles devem ir com o time mais ofensivo e a gente saber jogar, como nós soubemos nessa quarta-feira. Esse foi o principal detalhe. Nós soubemos jogar contra o Inter, porque o Inter bateu, o Inter catimbou, o Inter fez tudo para parar o jogo e ir no 0x0. E o Flamengo teve calma, paciência, apoio da torcida e na hora certa conseguiu matar o jogo. Tá certo, galera? Fazer aquele convite, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e se tornar membro do Colômbio do Flá, porque todo dia tem coisa nova por aqui, todo dia tem live, todo dia tem opinião, todo dia a gente está aqui debatendo o Flamengo. Tá certo? O que vocês acharam? Deixe seu comentário aqui no YouTube e também nas outras redes sociais para a gente poder estar trocando essa ideia de Flamengo. Tá certo? Saudações do Bruno Negras e até a próxima.